Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham bem Aqui é o Piva Filmmaker do Youtube Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto Ative o sininho para receber notificações Que é Piva Filmmaker E siga nas minhas redes sociais Que é o blog do Piva Cantizani Que é Facebook, Twitter, Twitter, Instagram Meu WhatsApp para amizade é o 159988775 Hoje é dia 22 do 12 de 2020 Estou aqui no centro de Taquera, aqui embaixo Está vendo? Estou indo para Jacopê Estou indo para a minha casa Estou fazendo vídeo Esperar o farol fechar Para me poder passar Aí, agora eu passo Aí, olha, que legal Aqui é aproveitar para fazer uma pracinha aqui embaixo de academia Para o pessoal se exercitar, fazer academia Da hora Está vendo, olha Aí o pessoal brinca aqui embaixo, faz academia Aqui em cima é a Jacopê, a ponte Está vendo? Igual ou não, né? É isso aí Estou mostrando um pouquinho para vocês, pessoal Um pouquinho Agora eu vou pegar Agora eu vou mostrar Jacopê Vou mostrar Jacopê Para vocês Estou à noite Deve ser umas 7 horas, eu acho Estou sem relógio Está vendo? Está vendo? Estou sem relógio Estou sem relógio Estou sem relógio Estou esperando Estou mais Aqui é Jaco Pesco Estou gravando com a minha Pancake Canon Powershot Estabilizador Dimash Estou mostrando para vocês